Rui conta que o sonho da viagem de férias com a esposa no verão de 2008 virou pesadelo. O casal comprou um pacote de sete dias para Natal, no Rio Grande do Norte, numa agência de viagens bem conhecida. Mas isso não garantiu o sucesso do passeio, que acabou antes do previsto e com gastos que não estavam nos planos. Ao chegar no hotel que nós fomos para a cidade de Natal, nós encontramos ele em péssimo estado de conservação. Com falta de higiene, falta de condições mínimas para a gente ficar uma semana de acordo com o que foi prometido no pacote. O servidor público diz ainda que até hoje não recebeu nenhuma indenização, porque o processo, ganho em primeira instância, está nas mãos da justiça. As fotos feitas pelo casal para provar a situação que passaram e os recibos de pagamentos foram fundamentais na hora de requerer os direitos. Foi muito importante essa documentação toda bem feita com recibos, fotos, para realmente comprovar que a gente foi lesado de acordo com o que tinha sido prometido. Em virtude disso, nós tivemos que procurar a justiça para receber tudo que a gente pagou em valores materiais, inclusive também em danos morais. Para evitar transtornos como o que Rui e a esposa passaram, é preciso tomar alguns cuidados. O Ministério do Turismo recomenda ficar de olho e ser exigente quando o assunto são os pacotes de viagens, especialmente em época de alta temporada. A gente também busca orientar o consumidor para que quando ele sofra as penalidades, ele procure os meios legais para se respaldar. Tanto o Ministério do Turismo no âmbito de entender quais são, de checar junto a esses prestadores de serviços, se eles atendem os requisitos legais, quanto ao PROCON, que no caso de determinada atividade não está, o pacote não oferecer o pacote, o serviço não oferecer aquilo que ele propôs. E o alerta vai também para os cuidados com a saúde. O cartão de vacinas em dia também pode garantir uma viagem tranquila. Em época de calor, evite exposição excessiva ao sol. O uso de protetor solar é fundamental. Cuidados para não deixar de aproveitar nenhum dia da viagem.